Música Segunda sessão define que relatório de sistema indisponível pode ser juntado após interposição do recurso. No STJ a petição eletrônica pode ser feita todos os dias e inclusive aos finais de semana e feriados. Em tribunais de todo o país, os processos também tem se tornado cada vez mais digitais e facilitam diversas etapas da tramitação. Mas quando o sistema eletrônico do judiciário ficar indisponível no último dia do prazo recursal, será possível apresentar um relatório emitido pelo tribunal para provar que o atraso do recurso não foi culpa da parte e o prazo ser prorrogado para o dia útil seguinte. A decisão foi tomada pela segunda sessão no julgamento de embargos de divergência e resolveu o conflito de interpretações entre as duas turmas de direito privado do tribunal. Nos embargos, a parte questionou o julgamento em que a quarta turma considerou seu agravo interno intempestivo pelo fato de o relatório de indisponibilidade do sistema não ter sido apresentado no ato de interposição do recurso. O recorrente apontou dois acórdons da terceira turma com entendimento diferente no sentido de que a comprovação da indisponibilidade pode ser feita posteriormente. A relatora dos embargos de divergência, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal adia automaticamente o vencimento do prazo para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. De acordo com a ministra, o artigo 10 da resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça determina que o relatório de interrupções, documento hábil para comprovar a instabilidade do sistema, seja disponibilizado no site do tribunal. Mas por questões técnicas, nem sempre o relatório está disponível no tempo recomendado. Isto é, até as 12 horas do dia seguinte à indisponibilidade.